No alto das picapes, estiveram além de Lifes Alup, DJ Chucky, Félix da House Cat, Above and Beyond e o mais esperado da noite, o alemão DJ Toca Disco. DJ Toca Disco agora fazendo a sua coletiva de imprensa e a gente vai conversar um pouco com ele. DJ, todo mundo sabe que este evento é ótimo e o impacto é incrível, mas também é incrível ter você aqui. Obrigado. Eu acho que as pessoas querem saber mais sobre o set que você jogou. Eu sempre tento jogar com muita energia, quanto maior a gente, quanto mais energia você precisa jogar. Se você joga em um clube pequeno, você pode jogar em sete mais longas e construir, 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 construir. Mas esse tipo de evento é mais como que todo mundo quer ter um bom tempo na partida, então você só joga com poder. E o que você nos diz sobre os seus novos trabalhos e as coisas que você vai fazer este ano? Bem, é uma compilação misturada que vem em dois palcos. A próxima compilação misturada. Um monte de remixes vem no meu label de record, Toca 45. E aí eu tenho um novo single com Kuhn Grunefeld, de Holanda também. É chamado Tecnológico World, vai ser o próximo single. E tem um outro single que vem no meu álbum, chamado All That Night. E, sim, um monte de viajamento, um monte de gigas. E, sim, um monte de viajamento. Ok. Este evento, nós sabemos que falam sobre sensações. E a música eletrônica é toda sensação. Bem, a coisa aqui para sensação é que tem um personagem de show, sabe? Então, o DJ é parte do show. Não é como quando você vai para um clube e você é uma atração da noite. Aqui você é parte do atração, sabe? Você tem toda a luz, fogo, água, tudo, tudo é muito caro e muito grande. E, também, o que todo mundo usa branco é parte do show, eu acho. As pessoas, o público, o público é parte do show, sabe? Se você estiver em um clube e todos se vestirem o que querem se vestirem, então, todos são individuais e coisas assim. Mas, hoje, todos são uma unidade, sabe? Não é como uma unidade cheia, como uma partida política ou algo assim, mas é divertido, sabe? Todo mundo tem divertido fazendo isso, sabe? E eu acho que é uma coisa boa. Obrigado por estar aqui no Brasil. Obrigado. DJ toca disco. E aí